Porta a zaga, Raul O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda Guilherme Raul Olha que bem o chute, que defesa corajosa, foi uma bomba Guilherme Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma distensão Guilherme, o goleiro rebateu, que perigo, corre o gol Jogou dentro da área Edenilson, ótima posição para cruzar Que linda defesa, uma bomba O cruzamento é bom Foi de goleiro, não passou pela zaga Tchau